Música Salve galera, beleza? Daldestroy aqui, trazendo mais um vídeo E hoje pessoal, eu vou trazer aqui pro canal Um vídeo diferente Eu tava falando, nossa eu tenho que postar vídeo, eu não postei vídeo de quarta-feira Qual tema será que eu posso arrumar? Talvez um deck, não sei, talvez alguma coisa E até que veio um tema na minha cabeça O tema de Metas que eu quero atingir no canal Assim A primeira meta que eu quero É se eu atingir 10 inscritos nessa semana Eu vou mostrar meu rosto Então eu quero atingir 10 inscritos até essa semana Aí eu vou mostrar meu rosto e falar um pouco sobre mim Se eu atingir 50 inscritos até o final do mês de... Até o final do ano Eu vou... É... Vamos ver... Se eu atingir 50 inscritos até o final do ano Eu vou fazer uma live Aqui que nós ainda vamos programar, né pessoal? Então... Se inscreve já aí, deixa o like É... Se eu chegar a 100 inscritos até metade do ano que vem É... Eu vou... É... Fazer... Outra live Só que vai ser uma live diferente Eu vou estar criando Um torneio Para o canal Sim Aí então Vocês tem que ficar ligados É... Que eu vou fazer A live Criando um torneio pro canal, né? É... É... Por enquanto essas são as metas que eu quero atingir, pessoal O vídeo tá bem curto É... Então vamos acabar de assistir a batalha entre... Entre... Esses daqui Né? Que são um dos melhores do mundo O... Mike Tsai E o Hermite Pra mim, pessoal O Golem de Gelo é a pior carta do Clash Royale Mas... É... Dá pra ter umas estratégias legal com ele Realmente Já vi umas estratégias boas aí com ele É... E... Pessoal É... Esses dias aí Essa semana Ou sábado Ou domingo É... Eu vou tentar trazer um deck diferente É... Aí vocês Falam aí nos comentários Qual vocês preferem Trifecta Ou Gigante Esqueleto Ipeca Que tá rolando muito aí Né? Então, pessoal É isso É... Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve já pra gente Bater Essa... É... Essas metas aí E... Nosso canal crescer Ainda mais Então... Também quero falar uma coisa aqui Que... Olha aqui É... É... Amanhã Vai ter o desafio do elixir duplo Vai ficar muito legal Vamos escolher alguém aqui Fechar os olhos Posição número 13 Matheus Killer Salve pro Matheus, véi Ele aí é nosso parceiro, né? Parceiro, né? O Matheus Extraordinário Do canal Matheus Extraordinário E... Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Ah, já falei isso daí Já Então, tchau! Tchau!